Doutora, a fibromialgia tira o equilíbrio físico? Sim, porque as pernas cansadas, né? As pernas que estão relacionadas aí com a sustentação do corpo. São chamadas fibras ortostáticas, que nos mantém em pé. Fibra tipo 1, riquíssimas em mitocôndria. Tipo 2, gasta glicose. Tipo 1, gasta gordura, porque é rica em mitocôndria. E a tipo 1 é antigravitacional, a tipo 2 é fibra rápida. Então, eu vou me defender, eu vou. Isso é tudo do fibra 2. E aí E aí